Interrompemos a programação para um comunicado muito importante. Em 2014, João Ernesto era o político mais popular na corrida presidencial. Eu quero um Brasil melhor. Até que numa crise de consciência... Vossa Excelência é um ladrão? Eu concordo! Está acontecendo aqui! Ele colocou tudo a perder. Na prisão, ele se transformou em um novo homem. E agora está pronto para cumprir a sua missão. Sou João Ernesto, filho do Brasil. E mereço uma segunda chance. Ele mudou. O povo amado desta comunidade que tanto respeito veio aqui prometer. Da primeira vez eu não cumpri, mas agora sim. Coração, toma o coração do outro! Mas continua o mesmo. É que você pode falar besteira que o povo vai continuar voltando em você. You're fired! Novos escândalos. Vai! Eita porra, o japonês é federal! Ah, eu pedi sushi, pai. Perseguido como nunca. Vai embora. O que é isso? Olha o cruz, pra que é isso? Protegido e vampiro. João. Ah, porra! Ele aparece do nada, ele parece o Batman. João! Ah, porra, já te desfala? Sincero, como sempre. A defesa não reconhece o sítio como sendo propriedade... É meu. João, é meu. Ajuda. Leandro Hassum, hein? O que eu nunca achei, viu, João? Que esse dia, sistematicamente, esse dia foi o filme. É meio foda de entender, meu. O candidato Ernesto II. Fiz uma cagadinha aqui. Cuidado, João. Eita porra! Breve nos cinemas. Matou! 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 Matou!